Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu quero te ensinar como fazer esses leitreiros explicativos para os seus vídeos, de forma que eles também seguem os objetos, mesmo com o movimento de câmera. Para fazer isso é bem simples, a gente vai fazer essa animação de shapes e texto, que não tem nada demais, e para fazer ela seguir o texto, a gente vai usar a ferramenta de tracking para capturar o movimento do objeto na cena e fazer com que o letreiro siga ele. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu separei esse vídeo aqui, que eu busquei lá no Pexels, só para usar de exemplo, e eu já criei a composição somente clicando e arrastando o vídeo para esse íconezinho de composição bem aqui. Beleza, agora para criar a animação do nosso box, eu vou criar outra composição para ficar mais organizado, então clicando nesse botão aqui, nós vamos ver as configurações da composição que nós queremos criar. Nesse caso, eu vou criar uma composição de 1000 por 1000 e com o framerate de 30. E a duração, eu acredito que 10 segundos seja o suficiente. Depois é só apertar em OK, e agora vamos criar o design do nosso box. Eu vou criar um círculo padrão, vindo na ferramenta de shape aqui em cima, eu vou clicar e segurar e selecionar a Ellipse Tool. Aqui na cor, eu vou jogar branco e já vou criar esse círculo bem aqui. Bom, agora a gente precisa da linha que vai até o box, para fazer naquele mesmo estilo que eu te mostrei no início. Para fazer ele, vamos selecionar a ferramenta de caneta. Lembrando, na linha, tirar o fio e deixar só o stroke. Pode ser branco também. E partindo do círculo que a gente criou, vamos fazer uma linha mais ou menos assim. Beleza, agora a gente precisa fazer a caixa que vai o texto. Eu vou fazer só um retângulozinho padrão. Clicando aqui, selecionando a ferramenta de retângulo, vamos criar um mais ou menos assim, branquinho também. E agora vamos colocar um texto. Selecionando a ferramenta de texto aqui em cima, dando um clique no preview, e já vai aparecer a caixinha para você digitar. Beleza, feito isso, a gente pode ir ajustando o design, como por exemplo, ao redor dessa primeira bolinha aqui, a gente pode criar só uma linha circulando ela. Então para fazer isso, eu vou selecionar ela aqui na timeline, vou dar um CTRL D para duplicar, vou utilizar o atalho S para expandir os parâmetros de escala, e vou dar uma aumentada nela. E agora aqui nas opções de cor, eu vou tirar o fio, adicionar um stroke branco, e é isso, já deu um charmezinho a mais. Agora vamos renomear os layers que a gente criou, para ficar mais organizado e mais fácil na hora de animar. Para você trocar o nome de um layer, é só selecionar ele na timeline e apertar Enter, que ele vai abrir a caixinha para você digitar. Então beleza, vamos começar a animação. Começando pelas bolinhas, eu vou selecionar as duas de uma vez, com a agulha da timeline aqui no início, vou utilizar o atalho S para expandir os parâmetros de escala, vou marcar um keyframe nos dois shapes, clicando nesse reloginho aqui, vou jogar esses dois keyframes, 30 frames para frente, utilizando o atalho Alt Shift setinha para o lado direito, duas vezes, e vou jogar esses dois valores para zero. Agora eu vou dar uma suavizada nessa animação, selecionando esses dois últimos keyframes, eu vou dar um f9, para aplicar a suavização padrão do After, depois segurando Alt, eu vou dar dois cliques em cima desse keyframe, e vou trocar esse valor de influência para 90%. Vou fazer a mesma coisa com o keyframe de baixo, e olha só, já está bem suave. A última coisa que eu vou fazer é dar um pequeno offset, para esse stroke da bolinha aparecer antes dela. Então eu vou selecionar a layer da bolinha, e mover ela uns 3 frames para frente, utilizando o atalho Alt Page Down. Beleza, agora vamos animar essa linha com o famoso Trim Paths, para fazer isso a gente vai clicar em cima do shape da linha, vamos expandir os parâmetros, clicando nessa setinha aqui, e aqui nesse menu Add, vamos expandir e selecionar a opção de Trim Paths. E aqui o que a gente vai fazer é basicamente trazer o final da linha para o início, então a gente vai jogar o valor de End em 0%, marcar um keyframe, e pulando cerca de 30 frames também, vamos jogar esse valor para 100. Então para facilitar a vida de vocês, vamos usar a mesma suavização que a gente usou nas bolinhas, então vamos selecionar esse último keyframe, que é o keyframe de chegada, vamos utilizar o atalho F9, para aplicar o Easy Easy, que é a suavização padrão do After, e vamos mudar a influência da curva de velocidade, fazendo da mesma forma que a gente fez com os outros, segurando o Alt, dando dois cliques em cima desse keyframe, e trocando esse valor para 90. E beleza, agora a gente encaixa a animação dessa linha um pouco depois que as bolinhas aparecem, mais ou menos aqui, então eu vou trazer esse layer da linha um pouco mais para frente. Tá ficando bem interessante já, né? Agora a gente vai animar esse box, que tem um texto, eu acho que aqui vale a pena a gente animar só com a escala mesmo, selecionando o box, clicando na ferramenta de mover o ponto âncora, aqui em cima, ou utilizando o atalho Y, vamos mover o ponto âncora desse box para esse lado aqui. Se você segurar o Ctrl, ele vai dar um snap aqui nessa ponta, e vai ficar mais fácil de fazer o alinhamento certinho. Beleza, então com o box selecionado, vamos utilizar o atalho S para expandir os parâmetros de escala. Eu vou marcar um keyframe aqui no início, depois vou jogar esse keyframe 30 frames para frente, porque essa é a posição que o nosso box vai encerrar. E agora para marcar a posição inicial do nosso box, vamos jogar a escala de largura para zero. Para isso você tem que deixar esse cadeadinho desativado, e nesse primeiro valor da escala, vamos jogar ele em zero. E olha só! Vamos suavizar a animação desse box da mesma forma, e eu vou trazer a animação dele um pouco para frente, para começar assim que a linha toca nele. Beleza, agora por último vamos dar uma animada no texto, para isso a gente vai utilizar a ferramenta de animate do próprio After, sem muito segredo. Vamos clicar no texto, expandir os parâmetros dele, vamos vir em animate, vamos selecionar aqui o parâmetro de escala, você vê aqui que no range selector, ele criou um parâmetro de escala, esse que a gente vai deixar em zero. E feito isso, vamos expandir os parâmetros do range selector, vamos em advanced, e aqui na opção shape, que está selecionado square, vamos selecionar ramp up. Agora vamos marcar um keyframe aqui no offset, com o valor em menos 100%, depois pulando mais ou menos 30 frames também, eu vou jogar esse valor para 100%. Beleza, ficou bem legal, mas a gente ainda pode suavizar esse texto. Para isso, vamos utilizar esses parâmetros de easy high e easy low mesmo, no easy high eu vou colocar 50, já no easy low eu vou colocar 70. Beleza, agora eu vou jogar esse texto um pouco para frente, para ele acompanhar o movimento de entrada do nosso box. E é basicamente isso. O que a gente precisa fazer agora é jogar esse lettering na nossa composição principal. Então vamos voltar nela aqui no painel do projeto. E você está vendo aqui essa compzinha chamada lettering, eu vou jogar dentro dessa principal, em cima do vídeo. Vou dar uma aumentada na escala dela, só vindo aqui e apertando o S. E se eu der um preview, você vai perceber que a animação está bem legal, mas que ela está meio paradona no ar. E é aí que entra a ferramenta de tracking. Para encontrar ela, você só precisa vir no menu Window e selecionar aqui Tracker. Então vamos selecionar o vídeo, vamos na opção de Track Motion, você vê que ele mandou a gente para essa telinha para selecionar o Track Point. Então vamos colocar mais ou menos por aqui. E depois é só você clicar nesse botãozinho de Play. E você não precisa traquear o vídeo todo, tá? Quando chegar na parte que você deseja traquear, é só você clicar novamente nesse mesmo botãozinho. Só que agora vai ser um Stop, claro. Então beleza, agora a gente precisa tirar essa informação de movimento daqui. Para isso vamos utilizar um objeto nulo. Para criar ele, vamos em Layer, New, New Object. Eu vou renomear ele aqui. Então aqui nos parâmetros de Tracker, vamos em Edit Target, selecionar a layer do nosso objeto nulo, você vai ver o nome dele aqui, dá um OK e depois um Apply. Pode deixar essa opção mesmo e aperta OK. Beleza, então agora é bem simples. Eu vou só alinhar o lettering aqui mais ou menos onde está o nosso objeto nulo e vou linkar o lettering no objeto. E olha só, ficou bem melhor, né? Agora o lettering está literalmente inserido na cena e acompanhando o movimento da câmera. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que essa tecnicazinha possa ajudar a melhorar a qualidade dos seus vídeos. Se sobrou alguma dúvida, deixa para a gente aqui nos comentários que eu estou sempre lendo e respondendo todo mundo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse assim que a gente soltar um vídeo novo e de quebra dar uma força para o nosso trabalho. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima. Música 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 Música